Galera, se liga aqui, saiu um novo eventinho no Keydrop chamado Vikings, eu vou checar aqui essas caixas e fazer umas batalhas malucas E vai rolar também um novo sorteio pra vocês, uma faca Gama Doppler, então fica ligado aí nesse vídeo Bom, vamos começar aqui com batalhas, vamos colocar umas caixinhas mais baratas aqui desse evento Viking Essa caixa Scard aqui me parece interessante, 10 reais cada caixa, Vickster, sei lá como é que fala Vamos deixar no modo normal, ou seja, se eu dropar skins boas eu comemoro e vamos que vamos Evento novo, dá pra ganhar pontos e trocar depois esses pontos aqui no Keydrop por skins bônus, então vale muito a pena Vamos fazer as batalhas pra gente testar essas caixinhas Nossa, o bot já começou como? Uma skinzinha sem conto, velho Já ficou complicado aqui pra mim, hein, velho Vixe, devia ter colocado no modo underdog Vamos lá, vamos lá, vamos tentar vencer Só pra lembrar pra vocês, já tá rolando um sorteio aí de uma Flip Doppler E nesse vídeo eu vou realizar o sorteio aí da Flip Gama Doppler, que tá no meu inventário aqui no Keydrop Vou criar o sorteio e deixar os links aí embaixo pra vocês Opa, existe uma esperança com essa casinha que eu dropei aí, hein, mano Agora a caixa é um pouco mais cara, um pouco melhor A gente tá com uma diferença aí de 10 reais Agora aumentou Vamos lá, 3 caixas pra dropar algo bom e vencer Não vai ser essa Vai, penúltima caixa Uma Digo Pincinho, eu já ganho Passou ela, mano, passou ela Não, agora ferrou, mano 55 reais de diferença pro bote do meio E, hum, não sei se vai ser o suficiente Não foi, perdi Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma caixa decente aqui Que vocês vão ver qual que é Começar com umas caixas aqui do Viking E aí, uma caixinha troll aqui Caixa Joker no final Só que eu vou colocar no modo Underdog O que significa que quando você liga esse modo É que o player que dropar as piores skins com os menores valores Vai vencer, mano Essa é a parada Vamos que vamos, velho Vamos que vamos Eu gosto assim, eu gosto de dropar coisa ruim e ganhar Beleza Segunda caixinha dos Vikings Torcer pra vir só skin baratinha Vamos que vamos Bote Sully do meu lado já tá se ferrando, dropando coisa cara E esse modo é uma doideira, mano Modo Underdog É pra dar risada É pra torcer pra vir coisa ruim E coisa boa nos bots E se a gente tiver o menor valor no final A gente vence E por enquanto a gente tava em cena Mas esse drop aqui me ferrou um pouco Beleza, tamo perdendo Agora é a caixa troll, mano A caixa troll vai vir coisa boa pros bots E essa 5-7 baratinha pra mim Vamos lá, velho Os bots da direita tem que começar a dropar coisa boa Puts, pior que tem pouca caixa Joker, mano Tivesse colocado mais Ai, meu Deus Vamos lá, vamos lá, vamos lá Não, nossa, mano Nossa, putz grilo, velho A dica que eu dropei vale 2 mil reais Ai, coloquei o modo errado Já era Aqui eu repeio Vou trocar a minha estratégia Vou fazer o seguinte, mano Eu vou começar com as caixas Joker A caixa troll E eu vou colocar no final Uma caixa Viking Um pouco mais insano Mano, eu tenho uma caixa Viking Que custa 1.900 reais Eu vou pôr uma dela Vou pôr uma dela no final Meu Deus do céu Modo Underdog Ou seja, eu quero que venha coisa ruim Nessa caixa pra mim Já abusei da sorte na última batalha Dropando uma Diggle de 2.000 Agora acabou minha sorte Agora vai vir só skin barata Vamos Começar com a caixa Joker Dropando 5.7 Mas essa caixa não é tão cara Beleza Dá pra vencer ainda Vamos lá Segunda caixinha troll Boa O bot do meio pegou uma VUCA Que já era pra ele Já era pra ele Agora a gente tá disputando Com o bot da direita Vamos lá Bot Valek Ah Eu dropei uma VUCA também Nossa Minimal Air, mano Não é possível, velho Não é possível Boa Boa Alpezinha no bot do meio Nossa Mas eu tô muito longe deles, velho Tô muito na frente Putz grila Esse modo Underdog Às vezes Ele é triste Às vezes ele é triste Tem que torcer pra nessa caixa caríssima Não dropar nada E os bots droparem algo muito bom Vamos ver Pode vir Dragon Lore Ah Todo mundo dropou na Vadia, mano Aqui deu ruim pra mim, velho Nossa Tem uma caixinha dos VIGs aqui Que custa mil reais, mano Eu vou colocar uma dela no final E vou torcer Pra que dê tudo certo Com essas caixas Joker Eu tô no modo Underdog Então eu quero dropar skin barata Vamos lá Vai, mano Só cinco skins Bem barata Ah, velho Não é possível, mano Não é possível, mano Toda hora eu dropo coisa boa Quando não é pra dropar coisa boa Nossa, velho Tá de sacanagem com a minha cara, né, mano Tá de sacanagem, mano Se eu tivesse deixado todas até agora No modo normal Eu tava rico Vamos lá, velho Vamos recuperar o prejuízo Mais uma caixinha Joker E daí uma caixa do evento Viking Ai, dá pra ganhar Se eles droparem coisa muito boa Nessa última caixa, mano Vamos torcer É isso Mesmo assim eu perdi, velho Mesmo assim eu perdi Nossa Mano, vou fazer é doideira Vou fazer doideira, mano Eu vou colocar umas caixas aqui do Ragnar Dez caixas Viking, mano Do Ragnar Coloquei no modo Underdog Coloquei só um bot pra jogar E ele vai dropar coisa boa E eu vou dropar coisa ruim, mano Vai, vamos acreditar que uma vez Isso aqui vai dar certo Na moral, mano Beleza, beleza Tudo igual, mais ou menos Dez chances pro bot Dropar uma faca sensacional E eu só dropar Esquizinhas baratinhas Pra gente recuperar Esse prejuízo, mano Vai Continua nesse ritmo Que tá tudo certo, mano Tudo dando certo O bot até agora Dobrou três skins Boas pra caramba E eu, beleza Tô atrás dele Tudo bem Vamos lá Não muito atrás Mas tá tudo certo Tudo sob controle A ideia aqui seria o bot Dropar uma faca Até o final dessas caixas E daí Ele já basicamente Se deleta, mano Ele já perde Mano É só dropar uma faca, bot Só dropar uma faca Que você já perde pra mim Opa Temucal Skin boa Mas veio com float Mais ou menos Tamo na vantagem ainda Tudo sob controle Beleza Farmando uns pontinhos do evento Mais duas caixas Se continuar assim Eu levo todas as skins pra casa O Spinprint Swing Muito bom Muito bom Tô vencendo Última caixa Vamos ver Faquinha pro bot Vai Beleza Beleza Outra Temucal pra ele Deu tudo certo Vencemos Eu vou fazer de novo Com essa caixa viki aqui De 1900 reais E umas caixas joker depois Que é só pros bots se ferrarem E vou aplicar o modo underdog Então eu não quero dropar coisas boas Vamos lá, mano Vamos lá Deixa todos os bots Droparem coisas boas E eu dropando só Coisinha ruim Começamos bem Porque a gente dropou A pior das três facas Pé direito Pé direito, irmão Agora é só dropar Essas 5-7 até o final E os bots droparem Mais uma faca cada um Skinzinha boa Coisa do tipo Só que eu não quero Que eles fiquem dropando Só 5-7 Senão meu lucro Vai ser nada Vai, 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 vai Ai, meu Deus do céu Beleza Ainda tô vencendo Por pouco, mano Vamos lá, bots Quatro caixas Pra vocês fazerem o trabalho Se continuar assim Eu venço Mas eu queria que eles dropassem Coisas melhores Boa Uma Jiggle Blaze De 4 mil, velho Caraca, eu não posso Dropar nada boa agora, mano Ferrou Ufa Uma caixa Uma caixa Eu ganhei só Jiggle Blaze, mano Vai, vai O bot do meio Tem que dropar coisa boa Isso Outra Jiggle Blaze, mano O que que pagou? Será? 11 mil, velho 11 mil, velho Não é possível Não é possível Que os bots droparam Duas Jiggle Blaze, velho E outra Infector New, mano Duas Jiggle Blaze Infector New Moral Eu gosto muito Desse modo Underdog, velho Beleza E na caixa Viking Deu tudo certo Porque Pô, a caixa é cara pra caramba, mano Eles droparam umas faquinhas Mais ou menos Mano Quero ver essa caixa aqui O que que pode vir dentro dela Pera aí Ó, eu acho que vale a pena A gente abrir Uma dessa caixa Viking Aqui De 1.900 reais, mano Pra comemorar, vai Vamos abrir Acho que é a segunda caixa Mais cara do K-Drop O que vier dentro dessa caixa Eu vou fazer um upgrade Pode vir coisa boa Vou fazer um upgrade mesmo assim Vai ser doideira Pode vir Gunger Caraca, que caixa boa Dá pega, meu irmão Raul Pandora Várias Butterfly Minove Bayoneta Meu amigo Essa caixa é braba Vamos lá Vou abrir umazinha aqui 1.900 reais É cara, hein Tome Vamos lá, velho Vamos lá, vamos lá Vamos lá Coisa boa Dragon Lore Dragon Lore Dragon Lore Não cai Dragon Lore, né Cai Dragon Lore ou cai só Gunger Boa Ursos Doppler Eu achei que caia Dragon Lore Por que que na capa da caixa Da Dragon Lore aqui Não tem Dragon Lore Só tem a Gunger, mano Fui beitado Mas ganhamos Eu falei que ia fazer upgrade, né Tô arrependido de fazer upgrade Porque eu acho que eu prefiro Colocar essa faquinha aqui No sorteio pra vocês Mas Acho que a gente faz um upgrade Com ela E depois faz um sorteio Acho que pode ser assim, né Bom, galera Acho que eu vou fazer o seguinte Tava pensando E eu vou vender Essas duas de Goblaze Vou transformar em saldo aqui Vamos lá Vender todas essas 5-7 Mais uma de Goblaze Nossa, que delícia Essa batalha Basicamente pagou Por todas as últimas batalhas Que eu tinha perdido E ainda saí no lucro, mano E aí essa flipzinha aqui Vai ser no sorteio Agora Com 28 mil De Balance Na Wallet E 6 mil e pouco Em Skins Essa flip aqui É de vocês E essa Ursos Eu quero que você para Esse vídeo agora E comenta Qual upgrade Que eu devo fazer com ela No próximo vídeo E se der bom O item vai pra vocês Ideias, galera Ideias M9 Doppler 44% de chance Não vou colocar grana Nesse upgrade Vai ser upgrade maluco Upgrade maluco Segunda ideia É um pouco menos arriscada Uma Flip Marble Fade 70% de chance Não dá pra perder Esse upgrade de jeito nenhum E a terceira ideia Mano, essa daqui Eu gostei tanto Que eu tô quase fazendo Esse upgrade agora Bayonetta Doppler Com 68% de chance Vamos fazer um combinado Comenta aí Qual dessas 3 facas Você quer que seja O próximo sorteio E a primeira coisa Que eu vou fazer No próximo vídeo Aqui no Keydrop É esse upgrade maluco Agora Vamos sortear pra vocês Essa flip Gama Doppler aqui Ó, galera Criando aqui O sorteio Da flip Gama Doppler Já tá rolando outro sorteio meu Que é esse aqui De uma Flip Doppler Os dois links Vão estar na descrição Ou seja, dois sorteios Pra vocês participarem Ao mesmo tempo E pra participar Basta você vir aqui Em depositar No Keydrop E adicionar Um montante de No mínimo 10 reais Com meu código Aí você Tenta sorte aí Abre umas caixas Com essa grana E participa de graça Do sorteio, né De graça Entre aspas, né Tem que depositar 10 reais aqui E de graça Nem soca na cara Pronto Tá criado aqui O giveaway No Keydrop Vou copiar esse link E vou deixar aí embaixo Pra vocês E vai rolando Esses dois sorteios aí No decorrer do mês Eu vou soltando mais sorteios Na real Já vai rolar Três sorteios ao mesmo tempo Se eu conseguir transformar Essa Ursus Doppler aí E eu tô coçando Tô coçando Pra transformar Essa Ursus Doppler Numa baioneta Ou no M9, mano Uma dessas duas aí Essa aqui a chance É mais baixa Mas, pô, 44% É possível Galera, o melhor E maior site De abertura de caixa Do mundo É o Keydrop Hoje em dia Então, link tá na descrição Pode confiar Entra pelo meu link Pra você ter certeza Que você tá entrando No site certo Antes de ver na próxima O lucro de hoje Foi bom Foi sensacional Deu pra pegar uma faca aí Pra fazer sorteio pra vocês Uma segunda faca E ainda lucrei Além de tudo isso, né Além dessas duas facas Então, perfeito dia A gente se vê na próxima Um abraço Falou